Fala, Fiii! Vamos lá pra videoaula. Conforme a votação aí, a música é o hino do Fernandinho. Não vai ficar muito bom, porque eu não tenho experiência com isso. Mas assim que a gente postar mais vídeo aí, a gente vai trabalhando, a gente melhora aí. E... melhora. Bom, eu espero que vocês gostem. Também tem meu DVD de videoaula. Vocês podem estar entrando em contato com o e-mail que também está na descrição do vídeo. E está pedindo o seu DVD. Vamos lá pra videoaula. Falou, Fiii! Valeu! Bom, vamos lá. Vamos gravar de forma simples e fácil, hein? Bom, o começo, o refrão e aquela parte que ele usa o groove no tambor. Então, vamos estar dividindo em três partes aí, passando pra vocês. De um jeito que todo mundo entenda, que não precisa manjar disparar na way de teoria aí pra pegar essas partes. O começo é assim, ó. E aí... E aí... E aí... Então, depois desse groove que eu começo, ele começa a usar uma nota do tom, que fica assim, ó. É a mesma coisa o groove, ó. E aí... E aí... E aí... E aí... Conforme vocês viram no vídeo que eu toquei o hino, eu não toco com as duas mãos no chimbal. Então, pessoal, se você tiver um pouquinho mais de velocidade e controle aqui, você consegue fazer tudo com uma mão só no chimbal. Eu faço desse jeito aqui, ó. Mas se você não conseguir fazer com uma mão só, usa as duas, igual eu expliquei no começo, que é facinho. Bom, até a parte do refrão, não vou conseguir disponibilizar partitura, porque eu não uso partitura, não sei ler partitura direito. Então, eu vou estar mostrando aqui pra vocês desse jeito, que eu acho que vocês vão entender também. Então, gente, o refrão aqui, vocês vão usar aqui o chimbal aberto pra dar mais volume na música. Então, não esquecer a condução. E vamos usar aqui o chimbal aberto pra vocês verem como que fica. E vamos usar aqui o chimbal aberto pra vocês. Aquela parte que ele toca, quando ele fala, filho meu, chegou a hora pra brilhar, você nasceu pra mim, daí entra uma guitarra fazendo um solo. Nada mais é, você pega esse groove aqui, que você acabou de fazer, antes de você usar o chimbal, você usa o prato de condução, fazendo a mesma coisa, quer ver? Então, vamos lá. Bom, vamos a hora mais difícil e esperada aí do momento, quando só a bateria toca usando os tom. Vocês pensam que é difícil essa parte, mas não é difícil não, cara, é só você pensar mais ou menos o que ele está fazendo, você prestar atenção no que ele está fazendo e você fazer igual. Eu vou mostrar pra vocês como que ele faz bem rápido e depois eu vou explicar a maneira de você conseguir fazer isso mais fácil, daí é só distribuir no tom aqui que você vai ficar beleza. Eu vou fazer um groove aqui. que vocês vão entender melhor, se vocês conseguirem fazer esse groove, é só substituir a mão que você usa no chimbal pra bater no surdo, que nada mais é o mesmo toque que você usa no chimbal, você vai fazer no surdo sem interrupções. E daí a mão esquerda que você vai ficar espalhando no tom. Se inscrever e se inscrever não. Se inscrever no canal. E aí 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 Música Eu vou passar aqui uma virada que o baterista Fernandinho usa bastante nessa música É muito fácil, cara, essa virada aqui Então, quero que vocês prestem atenção aí A virada são quatro toques na caixa, que é muito fácil Acho que todo mundo já deve ter conseguido pegar ela de ouvido E se você gostou aí da videoaula Clique em gostei, vou falar de novo, se inscreva no canal aí Qualquer dúvida, entre em contato E é isso aí Tchau, tchau Tchau, tchau